Bom, pessoal, bom dia de novo. Acho que primeiro eu e o Edson que tentamos organizar esse evento desde o final do ano passado. Queríamos, obviamente, agradecer imensamente a presença, a demanda de todos. Foi extremamente receptivo o mercado, a ideia desse evento, que, na verdade, é fruto de um grupo, eu queria fazer essa abertura muito contando rapidamente o contexto do evento, que é, deixa eu até falar de pé aqui, que tem um pessoal lá atrás que está tentando enxergar, é fruto de um grupo que a gente teve uma ideia de montar em março do ano passado, a gente se encontrou numa aula de contabilidade que o Edson veio aqui na graduação, e ele falou, ah, eu estava pensando em montar um clube de estudos, já que você também gosta disso, o que você acha? E aí a gente falou, é, vamos montar, despretensiosamente. E aí, desde a primeira reunião, a gente contou com presença de professores notáveis, que vão estar aqui junto com a gente, tanto de contabilidade quanto de direito. E, desde então, o grupo se reúne uma vez por mês aqui no auditório, e tem sido realmente um grande sucesso, ainda que a gente não faça uma grande divulgação disso. E aí, para iniciar os trabalhos desse ano, considerando que o final do ano passado foi um pouco conturbado de eventos, IMP, etc., a gente resolveu fazer esse evento para discutir um pouquinho tanto as relações gerais entre direito e contabilidade, que especialmente se tornaram importantes depois da adoção pelo Brasil do padrão IFRS, com a Lei nº 11.638, alterando a lei das SA, como por conta da, especificamente, da MP627, que trata da questão fiscal. Então, a gente tentou montar aqui esse programa do evento despretenciosamente, acabou, acho que, agradando aí, porque tem bastante gente provavelmente com dúvidas em relação a essa intersecção. Então, muito obrigada pela presença de vocês, pela receptividade do tema e do evento. Eu não vou me estender muito mais aqui, até porque eu estou na qualidade confortável de moderadora. Então, eu só queria apresentar aqui o primeiro painel e as pessoas que o compõem. No primeiro painel, a gente vai falar sobre RTT, que é o nome que era adotado até o nosso, até a MP627, para o regime tributário de transição, que era exatamente o regime tributário para tentar figurar entre a definitividade e o início do padrão IFRS no Brasil, com relação aos aspectos fiscais. A ideia de um novo balanço, que foi, em princípio, abandonado. E quais as controvérsias que ainda restam com relação à RTT, que seria provisório, com a vinda da MP627, que tentou resolver definitivamente os impactos fiscais dos novos padrões contábeis. E aí, como mote para isso, a gente vai usar o comunicado do Ibracom, que foi recentemente publicado e alterado, inclusive, acho que na data de ontem, Edson, que foi publicada uma pequena alteração recentemente também. E ninguém melhor que o próprio Fabián Junqueira, do Ibracom, para contar um pouquinho para a gente sobre a impressão do Ibracom sobre a vinda da MP e também a recomendação que eles tentaram dar para os auditores com relação a esse assunto. E, para dialogar com o Fabián, a Priscila Versat, que trabalha no Departamento Jurídico da empresa Paranapaneme, e a Fernanda Malta, que trabalha no Departamento Jurídico da Brasil Foods. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. E, Fabián, fica à vontade, fale de pé, sentado, como você preferir. Bom, primeiro, gostaria de agradecer à Vanessa e ao Edson pelo convite. Então, é um prazer estar aqui discutindo esse assunto com vocês. Eu vou falar um pouquinho do que motivou o Ibracom a soltar um comunicado técnico para os auditores em relação à MP 627. Então, assim, como vocês sabem, a MP foi emitida em meados de novembro, embora a medida provisória tenha força de lei, e ela tinha efetividade a partir do momento da sua publicação. Então, do ponto de vista do Ibracom, o Ibracom acompanhava as discussões que existiam no mercado. Então, acho que todo o mercado de escritórios de advocacia, os departamentos jurídicos das empresas, todo mundo bastante preocupado, dando uma atenção especial para as disposições e possíveis implicações que as alterações introduzidas pela medida provisória podiam causar para as empresas. Então, muitos advogados falando aí em relação de se era válido, o que fazia com aquilo que tinha sido feito lá no passado, alguns falando um pouquinho de insegurança jurídica, que estava sendo introduzida aí no ambiente tributário. Então, diante de todo esse movimento, diante da complexidade e das possíveis implicações dessa medida provisória, o Ibracom, então, percebeu a oportunidade de orientar os auditores a como proceder em relação à auditoria das demonstrações financeiras de 31 de dezembro e as demonstrações financeiras também emitidas a partir daquele momento. E por que isso? Porque a medida provisória passava a valer a partir do momento da sua publicação. Então, todo mundo está acompanhando aí que existem uma série de discussões, tem se falado em mais de 500 emendas, o relator atual já se manifestando em relação a alguns aspectos, mas o fato é, em 31 de dezembro, a MP está aí para todo mundo. Então, o Ibracom, nesse sentido, soltou uma orientação para os auditores em relação ao quê? Bom, a MP está aí, então, os auditores precisam se reunir com as entidades durante o processo de auditoria e entender de que forma que as entidades estão avaliando os impactos, os possíveis impactos dessa MP, de que forma que isso está sendo avaliado, discutido com os departamentos jurídicos, eventualmente com a participação de assessores jurídicos externos, e avaliar, do ponto de vista de demonstração financeira, se era requerido ou não fazer algum tipo de divulgação. Então, de novo, a MP está aí para todo mundo. Ela está vigente em 31 de dezembro, a partir daí também. As discussões estão acontecendo, todo mundo está acompanhando que sim, mais de 500 emendas sugeridas que podem trazer alterações relevantes, está ok, mas o fato é, em 31 de dezembro, ela é aplicável para todo mundo. Então, o Ibracom, no comunicado técnico, que foi inicialmente emitido no começo, em final de janeiro, e, posteriormente, uma versão revisada, emitida agora no dia 21 de fevereiro, ele nada mais traz do que aquilo que as empresas já deveriam estar fazendo, que é o quê? Toda essa avaliação de possíveis impactos. Então, o Ibracom não está falando nada diferente do que a norma contábil, ela já estabelece, em termos de avaliação de possíveis impactos nas demonstrações financeiras. Então, de novo, aqui não tem nenhuma inovação do ponto de vista de regra contábil. O Ibracom, ele simplesmente, ele orienta, ele não entra nos aspectos legais da MP, ele não entra nos aspectos avaliação, se numa eventual discussão com o Fisco, como é que há chances de sucesso ou não. Então, o Ibracom, ele não entra nesse mérito, ele simplesmente ali traz uma orientação de como é que os auditores deveriam se posicionar durante os trabalhos de auditoria para as demonstrações financeiras do final do ano. Então, em linhas gerais, nesse slide aqui, o CT é relativamente curto, ele tem quatro páginas, sendo que metade delas aí são reproduções da própria medida provisória ou da IN-1397. Agora, em termos de orientações, ele orienta que os auditores, eles devem avaliar, aliás, as entidades, elas devem avaliar as disposições da MP, considerando, lógico, as suas operações. Então, para tanto, a avaliação tem que ser feita com base nos dispositivos editados e que estiverem vigentes na data de aprovação das demonstrações contábeis. Discussão do assunto, quando aplicável, com o departamento jurídico da entidade, com obtenção de opiniões fundamentadas e documentação das bases de julgamento e conclusões alcançadas. Então, participação aqui do departamento jurídico, eventualmente com assessores externos também. E que toda essa avaliação seja compartilhada com os responsáveis pela governança corporativa das companhias. Então, de novo, o CT, ele é curto, ele não traz nenhum tipo de inovação, ele só estabelece e orienta os auditores que prestem atenção para um assunto que é extremamente relevante para algumas companhias, para outras talvez não sejam, aquelas que eventualmente não pagaram dividendos, JCP, não tem média de equivalência patrimonial, então, eventualmente, em alguns casos, o assunto talvez não tenha um impacto relevante, para outras talvez tenha. Então, aonde tiver um impacto relevante, a administração das entidades precisa estar atenta, precisa avaliar de que forma que essas disposições da medida provisória podem trazer um impacto futuro para as companhias e, com base nesse eventual impacto, avaliar se cabe aí uma divulgação sobre o tema em nota explicativa nas demonstrações financeiras. Então, é isso que o CT do Ibracon estabelece. Então, de forma, de novo, o CT, ele é curto, ele não traz nenhum tipo de inovação, sei que em alguns, acho que no começo ele gerou aí algum tipo de discussão, mas eu estou aqui para explicar o que motivou o Ibracon a emitir o CT. De novo, a medida provisória está aí para todo mundo, por enquanto ainda não foi, lógico, votada, sabemos que existe aí uma série de alterações sendo propostas, mas isso, por enquanto, não está vigente. Então, até a data de aprovação das demonstrações financeiras, vale o que está na MP. Então, com isso, eu, de novo, faço aqui, termino aqui essa breve apresentação e resumo do que o CT, qual foi o propósito do CT e o que ele visa trazer em termos de recomendação para os auditores. E eu gostaria agora de ouvir aí um pouquinho de vocês, como é que vocês têm tratado o tema, se, eventualmente, alguém tem uma dúvida ou algum comentário a fazer em relação ao conteúdo do comunicado técnico. Então, gostaria de abrir aqui com a Vanessa para as discussões. Bom, obrigada, Fabián. Na verdade, esse contexto da MP de insegurança já vinha desde a época que o RTT deveria ter sido extinto, obviamente, e não foi. E ainda, para perturbar, veio a IN 1397, que até está mencionada aqui no comunicado. Então, a IN 1397, eu acho que ainda é um complicômetro para a insegurança que ainda está mantida com a MP. Se fosse, obviamente, uma lei, a gente não estava... Talvez estivesse um pouco melhor amparado, mas, como a medida provisória está sujeita a modificações e sem a revogação da IN proposital ou não, o ambiente de insegurança se estende desde a época em que deveria ter sido extinto o RTT ou não. Ontem, parece que o Congresso estava discutindo a aprovação das emendas e discutindo o próprio conteúdo da medida provisória. E um grande ponto que eu acho que tem a ver com as ressalvas, enfim, com toda a discussão sobre a interpretação da MP, é para as empresas que vão ou não optar e o que isso tem de impacto na tributação da empresa, especialmente na questão da distribuição do dividendo. Porque, com a ideia exposta na IN de que eu teria que, eventualmente, tributar o excesso de dividendo distribuído com base no balanço fiscal, a MP veio para trazer uma certa anistia, só que somente para aqueles que optarem. Então, hoje, a discussão sobre a insegurança da MP está muito em quem vai optar, eventualmente, para fazer jus a essa anistia, sem falar, obviamente, dos aspectos jurídicos que isso envolveria. E quem não vai optar e, eventualmente, vai discutir esse assunto, independentemente de quem optar também poder, obviamente, discutir para o futuro. Então, acho que, na verdade, o ambiente de insegurança da MP e da IN também não permitia muito que o Vibracom conseguisse fixar premissas muito claras. Agora, quem está na prática e vai ter que, embora orientado pelo comunicado, ter que decidir, obviamente, junto com outros órgãos da empresa, o que fazer é que a gente queria ouvir um pouquinho de vocês. Da teoria para a prática, como é que está essa insegurança e, exatamente, em que pontos da MP, de repente, obviamente, da perspectiva da atividade de vocês, ela está gerando mais impacto. A gente fala, obviamente, que isso causa muita insegurança, mas, do ponto de vista de quem está ali no dia a dia, que tipo de insegurança, exatamente, a gente está falando, como lidar com essa instrução normativa que ainda está vigorando, se vocês pudessem falar um pouquinho para a gente, seria bacana. Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite do Edson e da Vanessa para estar participando da mesa. Bom, primeiramente, eu gostaria de ainda continuar um pouco no comunicado pelo lado prático. Me espantou muito, se eu não estiver no microfone, vocês me avisam. Me espantou muito receber um comunicado do Ibracom no final de janeiro. Primeiro, por quê? Não pela minha empresa, mas muitas outras já tinham publicado o balanço. Então, elas ficaram em uma situação um pouco incômoda, porque elas não sabiam mais o que fazer. Na verdade, elas não tinham mais o que fazer, o que elas já tinham feito. A questão do comunicado, o conteúdo dele, eu diria, agora, com a sua segunda edição, no final de fevereiro, ele ficou um pouco mais ameno, perto do que a gente tinha recebido no mês passado. Além disso, a questão ainda, de qualquer maneira, acho que o grande ponto do comunicado não é tanto hoje o conteúdo, mas é o momento em que ele foi publicado. E aí, o momento em que ele foi publicado, ele traz consigo toda essa insegurança, não só jurídica, mas em relação à própria administração da empresa, em publicar alguma coisa a respeito de um assunto em que a gente ainda está em discussão, que ainda gera insegurança. Eu não digo nem insegurança, não só a insegurança jurídica, que todo mundo aqui sabe, mas pelo fato de a gente não ter hoje uma certeza do que realmente a gente vai fazer. E como é que eu vou transmitir isso para um leitor que vai ser afetado diretamente? Então, quer dizer, eu vou estar passando para o leitor uma informação que eu não sei se é verdadeira, que eu não sei se eu vou continuar com ela. Eu achei... E outra. A Iene, que também foi mencionada, ela veio em setembro. Então, eu poderia ter falado alguma coisa também no meu terceiro ITR. Sem esquecer, que aí já é uma especulação minha, eu tenho uma tese, quem estava no terceiro encontro da Brás, do Ibracom, em setembro, um dos temas máximos que a gente teve foi o parecer normativo 202, que ele vem no primeiro semestre. A minha tese é de que tanto a Iene quanto a MP refletem muito o parecer normativo, que ele gira em torno de dividendos. E hoje estamos aqui de novo falando de dividendos. O Ibracom, naquela época, também não se pronunciou. Quer dizer, teoricamente, a gente não precisaria falar nada sobre o parecer normativo para o segundo ITR, no máximo. Nós não precisávamos falar nada no terceiro ITR, porque era uma Iene. E aí, no meio de uma MP, com 500 emendas, a gente tem que se pronunciar. fora aqueles que já tinham publicado. O problema foi o time em que o comunicado veio. Porque a gente está falando de uma instituição... Eu sei que isso é uma orientação, mas é uma orientação de extrema relevância e de peso dentro do contexto. Então, eu achei que a maneira como foi colocada, e, literalmente, isso é pelo respeito que todas as entidades têm em relação a qualquer comunicado do Ibracom, e, óbvio, as auditorias também vão segui-lo como uma regra implícita, são obrigados a fazer no momento e que eu não acho que ainda não é o definitivo. Então, esse foi o ponto principal que a gente teve. Um outro aspecto que a gente ainda pode colocar é que, bom, pelo menos o Ibracom ele amenizou nessa segunda publicação dele e, realmente, ele começou a colocar que não precisaria o estudo que a empresa fizesse, deveria ser discutido com a sua auditoria e não mais ser considerado como uma limitação de escopo ou algo nesse sentido. Eu acho que isso, até onde eu soube surgiu numa discussão que a gente teve na Abrasca e, depois, a própria equipe da Abrasca também teve um contato com o CPC e chegaram a algum consenso de que a gente poderia levar, sim, algumas alterações, algumas análises um pouco do lado das entidades para o Ibracom. Claro que não ficou do jeito que eu particularmente queria, mas ficou muito melhor. Eu acho que ficou, querendo ou não, ficou mais ameno. Também pelo fato de a gente já estar no final do mês e, enfim, agora a gente tem que fazer a demonstração que vai ser publicada e a gente já teve que apresentar, já conversamos com os auditores para a gente ter que fazer alguma coisa. De qualquer forma, o único ponto que eu queria dizer é que eu ainda acho que, se é clara a insegurança, se é clara a incerteza que a gente tem que a medida provisória, por mais que ela esteja vigente em dezembro, essa está passando por 500 emendas, eu acho que não seria necessário uma manifestação, uma publicação do Ibracom nesse momento. E, por fim, como a CVM vai ver isso? Porque, querendo ou não, o Ibracom ele chamou, ele destacou para esse aspecto. E a minha preocupação é o que a CVM quer? Será que só o que a gente está fazendo está suficiente? Será que ela entende que a gente está no momento dessa insegurança? Será que ela consegue perceber que o impacto é óbvio que, quando a gente fala de dividendos, principalmente de 2008 a 2013, o impacto está indo direto para o acionista? Mas também é um pouco cedo a gente falar para o acionista, que ele não tem um departamento jurídico, ele não tem um tributarista do lado, explicar o que ele vai ter que fazer em relação aos anos anteriores? Eu acho ainda ainda acho muito cedo esse tipo de publicação. Acho que eu me preocupo não pelas empresas, eu me preocupo pelos acionistas, porque eles não têm o departamento jurídico, ele não tem tantos assessores para estar explicando para eles o que eles vão ter que fazer com aquilo que está publicado. Acho que, para início, acho que é isso aí a minha posição. Bom dia a todos, eu agradeço o convite do Edson, da Vanessa, em compartilhar aqui do nosso encontro, e eu entendo que a Fernanda aqui se posicionou de uma forma, eu vejo, como empresa, as mesmas inquietudes que você comentou agora. E o que eu tenho notado é uma insegurança tão grande, e eu acho prematuro, entendo aí, prematuro essa publicação, porque até meados de março, todos nós esperamos que seja convertida em MP, e como será? Porque hoje tem 513, pelo menos até onde eu sei, de emendas. pode ser que, no apagar das luzes, eu sempre falo, chegue um novo texto que, assim, traga diversas questões diferentes, além do que, o que eu tenho conversado muito na empresa, tem aspectos que eles têm uma relevância tão grande, não só, assim, lá no nosso no nosso segmento, mas em outros, né, que eu tenho observado, que é um fato, não deixa de ser, publicar isso como um fato relevante. Poxa, isso acaba afetando a administração, a tomada de decisões, então, não é algo que pode, né, olha, até eu entendi bem o que a Fernanda falou, a auditoria externa, não só para as empresas, né, de capital aberto, mas também para aquelas que sejam de grande porte, as limitadas, né, que acabou sendo agora uma exigência a essa auditoria externa, acabam, né, falando, como agora, eu vou tomar uma decisão, vou colocar isso como um fato relevante, então, eu acho assim, nós não estamos, né, isso eu posso falar com, aí, eu posso falar com segurança da insegurança, não estamos preparados, né, para agora até tomar uma decisão, seria muito interessante fazer a adesão em relação a MP 627, né, com receio da IN 1397, então, né, vamos aderir, mas tem outros aspectos, até para aquelas empresas, né, que tem aí capital estrangeiro, que eu acho que até acaba, né, afastando essa, essa, essa vontade de investir no Brasil, eu acho, né, o cenário hoje da tributação brasileira é um, né, uma jabuticaba, né, como o professor Eurico sempre comenta, então, já é difícil quando você vai falar para os investidores estrangeiros sobre a nossa tributação, atualmente, está difícil falar dentro do nosso país, então, assim, é, eu vejo que, né, muitos aspectos a gente vai ter que enfrentar, e agora, o que eu vejo não é um momento de decisão, a gente fica à margem, e o que eu, eu sempre tenho lido os, né, os artigos do professor Edson, né, e um deles que, que fala da, da dúvida hamletiana, eu, eu acho, assim, se não todas, 99% das empresas estão, fazer ou não fazer essa opção, né, principal ponto, estamos preparados, então, esse ponto aqui de diálogo, é, que eu entendo, é mais, jogar dúvidas, e também ter a esperança, né, que essa, que essa medida venha, que no apagar, né, das luzes, ela venha trazer um pouco, e que seja alterado algumas questões até para melhor, né, tem alguns pontos do, que o Eduardo Cunha comenta, é, havia sido negociado aquela parte dos cinco para oito anos, eu lembro que eu, quanto a questão, acho que, de investimento, dos lucros no exterior, e aí, alterou, e parece que não, não vai mais haver, né, um, não, os oito anos, que havia, isso foram anos, né, de negociação, então, de um, de ferimento, que havia sido negociado, passou um financiamento, então, acho que, assim, nesse momento, o que eu sinto, o que eu tenho, né, a compartilhar, é, vamos aguardar aí, me pê essa conversão, para poder, seguir em frente, é isso que eu, que eu, que eu aqui queria comentar. Alô? Bom, acho que os, todos os comentários aqui, é, sobre, sobre o tema, eles são, eles são importantes, então, de fato, o tema, ele, ele pode ter um impacto relevante para muitas empresas. Acho que, talvez, aqui, um ponto que é importante esclarecer, do ponto de vista do comunicado, é que, o comunicado, ele, ele não, ele não é regra contábil, né, o comunicado, ele não, ele não traz nenhuma inovação em relação àquilo que as empresas já deveriam estar fazendo, né, em relação às suas demonstrações financeiras. E, também, deixar claro que, aqui, em nenhum momento, o Ibracon está, está pedindo para ninguém se posicionar, se vai optar ou não. Então, deixar claro que o Ibracon não tem essa intenção de que, olha, você tem que optar, você não tem. A Priscila comentou, também, que, em relação a leitores, investidores estrangeiros, né, então, por exemplo, do ponto de vista de alguém que vai receber lá a demonstração financeira da empresa em 31 de dezembro, será que o leitor, ele não precisa saber que, no ambiente que as empresas estão inseridas, existe um tema que está sendo discutido e que, eventualmente, vai trazer impacto? De novo, eu não estou falando que a empresa tem que contabilizar, eu não estou falando que a empresa, eu não, desculpa, o Ibracon não está falando que a empresa tem que fazer opções ou que ela tem que contabilizar uma provisão. Nós estamos, o que nós estamos chamando, o que nós chamamos a atenção para os auditores é que existe um aspecto importante que está vigente na data das demonstrações financeiras que não pode ser ignorado. Então, amanhã, de novo, eu entendo perfeitamente tudo isso que está sendo discutido, mas amanhã também um investidor, como a Priscila comentou, pode estar sendo surpreendido lá por uma, sei lá qual vai ser o desfecho dessas emendas, mas por uma informação que já era vigente em 31 de dezembro e, eventualmente, ele também não tomou conhecimento porque ninguém avisou. Então, assim, o propósito nosso aqui é fazer essa avaliação. Então, em nenhum momento é a intenção do Ibracon que a empresa faça opção, que a empresa faça, eventualmente, é uma provisão. Então, é olhar para a medida provisória, avaliar se aquilo pode ter um impacto futuro para a companhia e, nesse conjunto de avaliações, se o leitor que vai receber aquela informação, se ele não merece estar sendo informado disso. Então, de novo, existe insegurança? Existem 500 emendas? Existem. Ninguém está discutindo isso. Mas, infelizmente, a norma contábil não tem uma disposição dizendo que, olha, pode ser que mude, então, por enquanto, não precisa fazer nada. Então, naquela data, existe uma consideração para ser feita pelas companhias. E é isso que o CT traz. Então, de novo, ele não traz uma exigência nova além daquilo que a regra contábil já estabelece. Então, talvez, assim, acho que o CT esteja sendo interpretado com um pouco de rigidez, no sentido de que parece que foi o Ibracon que criou essa obrigação de fazer o que o CT recomenda. Mas, não, a norma contábil já estabelece isso. Então, de novo, não vou discutir talvez o trabalho que isso envolva, mas também a norma contábil não tem nenhuma isenção em relação se é difícil fazer um levantamento, se não é. Então, está lá a lei para todo mundo. Então, é isso que eu gostaria de deixar claro. Talvez, assim, o CT está sendo interpretado talvez como o CT está introduzindo alguma coisa nova, mas, não, o CT não traz nenhum tipo de inovação nesse sentido. Não é a questão... Eu concordo, de fato, algum CT trouxe inovação. O que me preocupa é sempre a questão do tempo. Porque agora eu tenho o MMP. Por que não no segundo ITR que eu tinha já um parecer? Que, querendo ou não, ele era sabido para quem está no dia a dia que isso impactava uma fiscalização, que isso ia trazer algum problema. por que eu não fiz isso na Iene que ela veio em 16 de setembro? Eu poderia ter emitido alguma coisa no meu terceiro ITR também. Aí, volto a dizer, a relevância não é que o comunicado não cria nada, mas é impossível você fazer uma demonstração financeira e ignorar um comunicado do Ibracom. Isso está intrínseco no nosso dia a dia. não dá para ignorar a relevância de qualquer coisa do comunicado é muito alta. A minha preocupação é em relação ao tempo. Por quê? Porque, tanto no segundo ITR, terceiro ITR, DF 2013, o nosso cenário ainda está inseguro. A minha preocupação é emitir qualquer orientação errada ou, eu diria, precária. Precoce. Eu acho que esse é o termo correto. Precoce para o leitor, para o investidor. Essa é a minha preocupação. Eu gostaria, eu acho que o comunicado, a questão é, ele não necessariamente tinha que ser para 31 de dezembro de 2013. A minha vontade era para que os auditores se atentassem a isso até pelo menos o segundo ITR, que é onde eu tenho a expectativa de a gente já ter uma definição. Eu acho que a gente pelo menos deveria ter um prazo, por exemplo, não para a demonstração financeira de 2013, mas, se não for agora, primeiro ITR não vai ser. Segundo ITR, com certeza, aí eu vou te dizer, eu acho que a empresa tem que, todas as empresas vão ter que se manifestar. porque, até o final de junho, a gente, a expectativa é, abril a gente já vai ter essa MP convertida, a gente já vai ter ela na versão final. Espera-se que, na sequência, a gente tenha também a própria instrução normativa, porque não adianta eu ler uma medida provisória e entender que eu vou adotar em 2014, aí vem a instrução normativa da receita e me dá todo o conceito de subir conta de uma maneira impossível de trabalhar, então pode ser que eu adote. Então, quer dizer, vou mudar tudo, vou republicar? Não, quer dizer, porque eu falei uma coisa na DF e agora eu tive que mudar. Essa é a minha preocupação, porque, volto a te dizer, a preocupação em mensurar, fazer análise... Gente, a gente faz isso desde 2008, quando teve a 11.638, não é novidade, todo mundo está fazendo isso faz muitos anos já, é obrigação nossa estar fazendo, mas, a partir do momento que você passa a informação para um leitor que não tem obrigação de fazer isso, a minha preocupação é com ele, principalmente, e como fica a alta administração de uma companhia falando uma coisa que ela nem sabe o que vai acontecer. Por mais que você coloque só o departamento jurídico, tudo bem, eu como advogada fiquei feliz, mas acho que não é só o departamento jurídico envolvido nisso. Mas eu acho que é nesse sentido, eu acho que é o momento em que praticamente a gente tinha que se pronunciar. E volto a dizer, lembrando que eu ainda não sei qual é a consequência disso para a CVM, se ela começar a achar que o que foi muito, o que foi, se isso é muito, se isso é pouco, se... E outra, se isso não é um pouco, eu diria assim, precoce, porque a gente fala alguma coisa agora e vai falar outra depois, daqui no segundo ITR. Essa é a minha preocupação. Minha preocupação, volto a dizer, não é com a empresa, é com o leitor, não só o investidor, é com o leitor da demonstração financeira. dá um fechamentozinho aqui e aí a gente passa, inclusive, para a manifestação do pessoal da CVM que veio aqui participar com a gente, não necessariamente falando em nome da CVM, eu já gosto de ressaltar isso, eles vieram aqui como pessoas físicas, mas, obviamente, tem esse envolvimento e essa perspectiva do investidor que a Fernanda e a Priscila colocaram. Na verdade, já me parece que há aqui uma certa divergência de... Veja, eu acho importante, nós auditores e nós, Ibracom, achamos importante que esses aspectos relevantes sempre tivessem sido mencionados, portanto, isso aqui era algo que já estava implícito aí, uma perspectiva, na verdade, das empresas de, como é um cenário muito inseguro, talvez trazer a informação sobre os impactos seja algo mais problemático do que não trazer, enfim, então, aqui uma percepção, obviamente, legítima da visão deles de transmitir uma informação que pode ser muito prejudicial, especialmente para as empresas abertas e, da perspectiva, obviamente, do Ibracom, uma informação que é extremamente relevante para ser informada nas demonstrações financeiras e, da perspectiva deles, obviamente, isso poderia, talvez, ter sido feito ou não, da perspectiva de vocês, de uma maneira esclarecedora e não mais conturbadora. Então, acho que é esse aqui o dilema sobre, basicamente, a MP com relação à opção. E aí, terminando depois essa rodada, também a gente poderia, de repente, falar um pouquinho depois sobre RTT MP627. O que a gente teve de ganho, resumindo, talvez, em dois, três pontos, o que a gente teve de perda? Então, posso passar para o Fabiano, depois o Fabiano passa para o Zé Carlos, aqui da CVM, para fazer um comentário. Bom, acho que essa aqui é uma discussão que talvez se arraste durante todo o dia, mas eu acho que, quando vocês, de novo, comentam do timing do CT, de novo, falar do timing do CT é a mesma coisa que tentar estabelecer que o CT, ele traz algum tipo de requerimento. O CT não traz requerimento. Quem traz requerimento é a norma contábil. Então, de novo, o CT saiu no momento em que o assunto ainda estava em discussão, tinha-se aí uma percepção de toda a complexidade que envolvia o tema, então, o Ibracon achou apropriado a emissão no começo de janeiro, em meados de janeiro. Então, de novo, tentar vincular o timing do CT ou criticar o timing do CT é a mesma coisa que vincular ele a algum tipo de requerimento. e o CT não está estabelecendo nenhum tipo de norma contábil. Então, assim, talvez o comentário seja importante, mas ele também tem que ser visto desse ponto de vista. Tentar vincular o timing do CT com uma nova obrigação, não, não é isso. em relação, por exemplo, ao seu comentário. Eu gostaria de ter mais tempo. Perfeitamente, eu entendo perfeitamente o seu comentário, mas a MP saiu em meados de novembro e lá no final consta. Ela é efetiva a partir do momento da publicação. Então, em 31 de dezembro está lá para todo mundo. Então, eu entendo a crítica, eu entendo a preocupação que tudo isso traz, mas, de novo, não é o CT que estabelece os prazos, é quando uma lei, uma medida provisória entre em vigor, se as empresas vão ou não ter tempo suficiente para fazer as adaptações ou, eventualmente, os levantamentos antes de publicar suas demonstrações financeiras. Então, isso está fora do, acho que, do Ibracom, não é o Ibracom quem traz essas imposições. Então, acho que, de novo, acho que talvez seja um pouco da forma como o CT está sendo interpretado, sendo que a situação não foi criada, ela não é nova, ela não surgiu lá em 21 de janeiro quando saiu o primeiro CT, ela já estava desde a emissão da MP. Então, de novo, acho que a gente, eu estou aqui fazendo esse comentário, já tinha falado, eu sei que você tem seu ponto de vista, essa aqui talvez seja uma discussão interminável, mas 31 de dezembro está lá para todo mundo. Então, acho que o Bezerra também quer fazer alguns comentários aí, a Fernanda também quer saber a posição da CVM em relação ao tema. Zé, fica à vontade para dizer, não necessariamente representando, obviamente, a CVM. Está certo, eu pedi para falar justamente porque a Fernanda mencionou a CVM. deixa eu contar um pouco, isso tem uma história, quer dizer, lá no nosso dia-a-dia, esse assunto não passou em branco, evidentemente. Então, assim que a medida provisória saiu, a gente discutiu internamente se nós deveríamos ou não nos pronunciarmos a respeito para além do que já está no conjunto de normas. Naquela ocasião, antes não, vamos esperar, vamos ver como é que as coisas se desenrolam, até porque nós não precisamos dizer o óbvio. Fomos contactados pelo pessoal da diretoria técnica do Ibracon para fazer a mesma pergunta, quer dizer, pergunta que nós já tínhamos feito a nós mesmos, o Ibracon nos fez, vocês não vão dizer nada? Não, porque a gente acha que o óbvio não precisa ser dito, nós vivemos num Estado Democrático de Direito, cuja Constituição prevê que o Poder Executivo tem a prerrogativa de editar medida provisória sob certas circunstâncias, essa medida provisória tem força de lei e essa medida provisória entra em vigor na data da publicação. Portanto, se na data da autorização de divulgação da demonstração financeira há uma lei que eventualmente possa afetar a demonstração financeira, ela tem que ser considerada nessa demonstração financeira. Nós vamos dizer que a norma sobre passivos, sobre provisões está em vigor? Não, é o óbvio. Nós vamos dizer que a norma sobre evento subsequente está em vigor? Não, é o óbvio. Exatamente foi essa a conversa que nós tivemos com o Ibracom. O Ibracom, então, antes de divulgar a primeira versão do comunicado, pediu para a gente dar uma lida. Nós fizemos a leitura. Tem algum comentário? Não, não temos comentário. O que vocês estão dizendo é o óbvio. Nós optamos por não dizer o óbvio. Vocês estão optando por dizer o óbvio. E, portanto, não temos nenhum óbvio em relação a isso. Depois veio a rediscussão do assunto. Antes da divulgação da segunda versão, olhamos novamente e, mais uma vez, não temos nenhum comentário a fazer. E o Fabian disse muito bem. Quer dizer, o comunicado não traz nenhuma regra, não traz nenhuma norma para além do que já está posto. Agora, a única questão adicional que eu trago para além do que o Fabian comentou é de que, olha, esse é um assunto importante, é, esse é um assunto que deve estar preocupando as diretorias, as administrações das companhias, sim, certamente, se não, por favor, algo está errado. Qual a conclusão que se chegou em relação a esse assunto, nesses responsáveis pela governança da empresa? A governança chegou à conclusão de que, olha, não sei o que fazer, ok, é isso que aconteceu, divulga, eu não sei o que fazer. Lá, nós tinha lá, olha, chegamos, há uma medida provisória que faz lá um resuminho em relação às questões que afetam aquela empresa que está lá posta no diploma legal e, no final, conclui, olha, ainda não concluímos nada a respeito disso, ponto. a própria norma contábil prevê que, se algo é impraticável de ser feito naquele momento, que a empresa declare que é impraticável. Então, o que nós entendemos em relação a esse assunto é o que deve ser divulgado. Se a empresa vai optar ou não vai optar, se ela não optou, ela não vai dizer se o que vai optar. Ela deve divulgar quais foram as ações que ela empreendeu até aquele momento em que a demonstração financeira foi autorizada a ser divulgada em relação àquele assunto. Isso deve estar na nota explicativa em relação a esse ponto. É só isso. Você quer falar, Edson? Bom, muito bom dia a todos. Aproveitando a primeira oportunidade para agradecer a presença de todos. Eu queria só entrar por umas questões um pouco mais práticas, tanto para o Ibracon como para as empresas se tiver isso lá agora. Já teve alguns balanços publicados. Então, alguns já trouxeram essa nota explicativa, alguns a nota explicativa é enorme, outros têm duas linhas. Então, eu queria ver com o Fabián, se bem que a gente já até conversou um pouco ali fora, mas que ele só esclarecesse como é que isso tem sido tratado. aqui se teve alguma repercussão, alguma avaliação dos balanços que já foram publicados ou não como o Ibracon, pelo menos ele como auditor, o que ele tem percebido isso, até para esclarecer quem ainda não publicou. E, nas empresas, o que eu queria ver é que em novembro do ano passado, quando saiu a medida provisória, nós fizemos uma reunião exatamente aqui e agora eu vou fazer até um... me retratar, porque lá na época eu falei, eu acho que todo mundo vai optar, porque era igual ao RTT, na dúvida vamos optar. E aí, depois, trabalhando com isso, eu cheguei à conclusão que não, que talvez a maior parte das empresas não optem, porque tem pontos controversos ainda dentro da medida provisória específicos para cada empresa. Só que tem um problema prático. PIS e COFIN já foram recolhidos essa semana, talvez ontem, e a antecipação de janeiro é até sexta-feira agora. E nós estamos com a medida... E aí? Como é que isso foi tratado internamente? Chegou até o jurídico? Ou como é que isso foi tratado dentro da empresa? Como é que eu vou fazer a minha antecipação de janeiro? Eu vou considerar a opção ou eu não vou considerar a opção? Ou assim, não tem efeito? Aí é mais fácil, não é? Não teve efeito, mas, pelo menos, para a PIS e COFINS ontem já teve alguma coisa. Então, eu queria ver se teve essa discussão. tem outro. Então, deixa. Bom, em relação à pergunta sobre se o Ibracom está acompanhando as divulgações, eu posso dizer que não tem nenhum estudo sendo feito pelo Ibracom nesse sentido, de tentar compilar essas informações. Minha opinião pessoal, o que eu tenho visto, tenho visto divulgações das mais variadas, então, como o Edson colocou, algumas empresas divulgando informações um pouco mais extensas, outras de uma forma um pouco mais resumida, mas é difícil avaliar quem está certo ou quem está errado porque eu não conheço os fatos e circunstâncias por trás de cada publicação. Mas, de fato, tem aí divulgações das duas formas. Talvez uma empresa que não esteja exposta a nenhum eventual risco ou pagamento adicional de tributos por conta disso, talvez, de fato, não tenha nada, não tenha muito para divulgar. Então, não tem como julgar esse tipo de divulgação hoje sem conhecer os fatos e circunstâncias por trás de cada companhia. Mas, assim, o Ibracon não está fazendo nenhum, por enquanto, não tem nenhum movimento no sentido de fazer uma compilação, um levantamento disso. Também acho que nem cabe ao Ibracon fazer esse tipo de levantamento, mas o que eu tenho visto são, de fato, como nós já tínhamos conversado, são divulgações desde umas mais objetivas até umas um pouco mais elaboradas. Primeiro, eu queria agradecer a resposta da CBM, isso me tranquilizou muito, apesar de eu já tinha escutado realmente o posicionamento de que, formalmente, não seria nada feito, porque a gente já tem norma contábil para isso, não precisaria. Um dos reflexos, acho que fica claro, para aquelas empresas que publicaram, principalmente financeiras, antes da própria publicação do comunicado técnico, que, mesmo que, sem saber da existência do comunicado, também se pronunciaram da maneira que eu entendo, que ainda, que já fizeram algumas análises, mas foi até um pouco respondendo o que as empresas têm feito, elas têm colocado, pelo que eu vi, algumas que realmente estão em análise, que não dá, eu acho que é uma ou outra, excepcionalmente, que dá para se manifestar e falar, vou fazer assim, vou fazer assado. Optei em 2014, vou para o ano que vem. Então, a maioria que eu tenho lido é tenho estudos, a gente tem analisado, mas ainda a gente está guardando maiores definições. O que eu tinha de preocupação em relação à CVM era que eu cheguei a escutar, a gente escuta muita coisa, não sabe se é verdade, não, a gente quer abrir estudo, abrir número para ver como é que chegou e não sei o quê. Ficou uma coisa assim, não, era um monstro, eu falei, meu Deus. Então, realmente, fica muito mais coerente agora ouvir essa posição de vocês, porque o que a gente escutava era uma coisa que podia causar um, imagina, CVM bloqueando porque não apresentou números, por exemplo, de uma coisa que hoje não necessariamente a gente pode mostrar com certeza. Esse é o cenário da UB97. é que eu escutei agora, porque, na verdade, o comunicado fala das duas, se a gente for analisar, é da MP e da UB97, que foi de setembro. Então, quer dizer, se a gente não teve nada no terceiro ITR que a gente poderia também ter se manifestado, de alguma maneira mais contundente, é mostrar números. Então, assim, a gente já passou pelo terceiro ITR, a gente já passou pela publicação da IEN, um 396, e, em nenhum momento, naquela discussão que a gente teve após a publicação da MP, alguém chegou a falar que alguém já se manifestou na demonstração no terceiro ITR sobre a IEN 1396? Quer dizer, não, né? Então, porque eu ainda tenho esperanças que a próxima IEN vai dar algum fim nessa 1397. Não sei, a esperança é minha, tá? É minha. e, então, é nesse sentido. Em relação a 2014, continua, eu acho que o que as empresas estão fazendo é simples. Elas não têm muitas ferramentas hoje para trabalhar, principalmente a receita, ela ainda não se manifestou. Elas estão seguindo, querendo ou não, vêm fazendo estudos, vêm fazendo análises. Eu acho que, como se as empresas que têm seguramente a certeza de que a Futuriene vai atender, elas já estão trabalhando com 2014 com o fim de RTT. Elas não estão... Depende muito da base, né? Do que... Ah, eu estou preocupada em segurar até 2013. Se para frente eu não corro risco, eu já vou trabalhar no que a gente tem hoje. Que aí eu não tenho como... que aí eu concordo e é fato, não tenho que concordar com nada porque é fato, a MP está vigente. Então, dentro do que eu tenho, eu tenho que trabalhar com ela. Hoje para 2014. Se eu entendo que, num primeiro momento, eu tenho que optar. Tem a discussão de se, em alguma DCTF, eu vou ter que me pronunciar a respeito. Que isso, eu já escutei, que talvez venha depois da conversão em lei e depois a MPSOIC ou simultaneamente a Receita vai publicar a Iene mais comentada da MP, que a gente ainda não conhece. Então, eu acho que não dá para generalizar. Eu acho que, na minha opinião, eu vou colocar. Eu acho que tem gente que está mantendo o RTT porque vai continuar. Tem gente que está mantendo o RTT agora para os primeiros pagamentos porque não sabe o que fazer. E tem umas que, não, já vou seguir. Em 2014, eu adotei, vou seguir e depois vou ver como eu vou me adequar à futura Iene, a famosa desconhecida. Eu acho que é nesse sentido. Só um ponto aqui que ainda quando a gente fala a MP, essa é a preocupação, como ela vai ficar, mas também hoje está vigente a Iene. 1397. E também existe um parecer, o 202, que quando, quando a gente vai receber uma fiscalização, eles acabam tendo aí como subsídios exatamente esses instrumentos. E a MP, tudo bem que é algo precoce, mas como é uma informação que não deixa de ser uma orientação, mas quem convive diariamente com uma auditoria externa sabe a pressão que a gente acaba tendo. Então, nesse aspecto que eu acho que foi precoce, não que a lei está posta, ok, está, mas é esse ponto e a Iene não deixa de ser uma preocupação hoje. Tem um cenário, então, acho que só resaltando aqui os pontos que a Fernanda comentou, não está sendo simples essa divulgação e estamos em análise. E os números, ainda bem que agora não precisa fazer aqueles estudos mirabolantes em cima de números que muitas vezes a gente fala vai alterar daqui 15 dias. aí você olha o investidor e ele fala nossa, que segurança que eu estou tendo. Então, é isso, é essa preocupação que a gente, todas as empresas têm na hora de disponibilizar uma informação. Edson, acho que depois o Paulo também quer falar. Eu quero dois segundos. Priscila, você quer melhor explicação para o investidor da complexidade do sistema tributário brasileiro do que essa nota explicativa? Dizendo, eu não sei o que vou fazer com relação ao passado? É vergonhoso. É só para complementar e discutir algumas coisas que eu acho interessante. A gente está discutindo aqui incerteza, plena, total. Essa é a nossa certeza. que não é novidade nenhuma para o ambiente econômico. A única certeza que a gente tem do ambiente econômico é o ambiente de incerteza, está certo? Então, tem maior ou menor grau. A gente está em um nível de incerteza e a contabilidade sempre trabalhou nesse ambiente de incerteza. Por isso, é exigido em toda norma contábil o julgamento do administrador. Em qualquer dos casos. A questão que se põe de quantificar monetariamente, a norma também já é específica quando isso, quando ela trabalha é o seguinte, você, via de regra, falando em forma geral, você só quantifica e registra se você tiver uma avaliação, uma mensuração confiável. Isso não representa não dar notícia. Agora, falando da CVM, a gente acha, enquanto, eu não estou aqui como CVM, mas a gente acha que a publicidade da informação é a melhor coisa que a gente pode dar. E aí, a Fernanda acabou de fazer a sua nota explicativa. Algumas pessoas vão optar por RTT porque já decidiram, outras vão, não vão optar porque não sabem o que fazer. Você acabou de fazer a nota explicativa. Você deu informação. Agora, imagina pelo outro lado, saio agora a de vocês quanto administrador, quanto gerador da informação contábil. Você está na outra posição de receptor, de usuário. Você não tem informação nenhuma e está vendo o mundo todo em borburinhos. Que desconforto não é aquela pessoa olhar uma demonstração e não ter nenhuma citação da administração indicando. Estamos estudando, podem haver reflexos em nível macro, taxa, taxa, que não nos é possível quantificar no momento da incerteza. Isso daí é o que eu estou... o Zé falou e eu vou reforçar. Não quer dizer que se você já tem alguma quantificação com razoável grau de certeza, divulga. A contabilidade é dinâmica. Senão, a gente nunca teria provisão, só teria contas a pagar. Está certo? Porque você... Senão, você ia ficar... E o que eu sempre a gente brinca lá dentro, a contabilidade é diagnóstico, não é atestado de óbito. Está certo? Você tem que olhar sempre para frente. entenda como a demonstração e está previsto, é uma declaração de intenção, uma prestação de contas. O que está fazendo? O usuário precisa dessa informação. Mesmo que seja uma informação ainda incipiente, de análise, que você não tem condição de chegar ao limite de quantificar com alto grau de segurança, de certeza, mas se coloque do outro lado da mesa. Aí eu ouvi sempre dos grandes, ilustríssimos professores aqui presentes, é melhor estar aproximadamente certo que exatamente errado. Está certo? Então, dar notícia, isso para nós é fundamental. Então, essa é a mensagem aqui. Alguém da plateia queria se manifestar sobre isso, sobre algum outro ponto relativo ao MP627? Por favor, Emerson, você pode passar para ele por gentileza, Paulo? Bom dia. Eu vou pedir desculpa, Emerson, uma gentileza, se vocês forem falar, se puderem falar o nome antes, porque a gente está ali gravando e depois para degravar e eventualmente a gente fazer alguma publicação, é interessante a gente ter os comentários depois. Por favor, Emerson. Meu nome é Emerson Rodrigo, professor aqui da casa, advogado e membro do Ibre, sobre as relações com investidores. Falo aqui em meu nome, não do Ibre, obviamente, nem da GV. Mas eu acho interessante aqui, para colocar mais uma pitada de insegurança na questão. Como a MP conseguiu deslocar o foco das discussões? Porque a discussão inicial, com o parecer normativo, era dividendos podem ser tributados? E me parece óbvio que não, pela legislação tributária. O que a MP vem trazer é deslocar o foco dessa discussão para uma discussão. Faço a opção ou não faço a opção para evitar a tributação. O que traz em si um pressuposto. Poxa, a tributação é aplicável. Então, eu tenho ou não que fazer essa opção. O que a gente não pode esquecer aqui, e aí vem a pitada de insegurança, é que, se essa MP for aprovada como está e mantido o entendimento que está na IN 1397, que vem do parecer PGFN 202, na realidade, abre-se aí uma margem enorme para um contencioso tributário. Eu vi a chamada do blog do Edson essa semana de abre-se um novo contencioso tributário. Não sei se era disso que você estava falando, não tive a oportunidade de ler, mas certamente está lá guardado para as minhas próximas leituras. E abre-se aqui um foco enorme de contencioso. Eu tenho hoje a convicção de que a legislação tributária não autoriza a tributação de dividendos em qualquer medida. Então, fazer a opção ou não fazer a opção é uma discussão que a gente tem que ter muita cautela em comprar. Porque, independentemente da opção, a questão é dividendo é tributável ou não é tributável? Não me parece que seja. Obrigada, Emerson. Não, esse é um ponto extremamente interessante, porque, na verdade, no calor da edição da MP, obviamente, propositadamente, vieram outras discussões mais imediatas, e, até por conta de questões burocráticas, a impossibilidade de algumas empresas optarem, vai fazê-las, obviamente, reavaliar, talvez, uma decisão inicial de não contestar ou, eventualmente, não ter pensado em contestar a não tributação dos dividendos, que, em princípio, é algo que está inovando, no mínimo, para o futuro. Se é que poderia inovar, porque está mudando aí um conceito de direito societário que a gente já tinha e que tem impactos muito relevantes para o nosso mercado de capitais, especialmente. Então, acho que, propositadamente, colocaram um bode na sala para, depois que tirarem o bode, dizeram que agora está muito melhor, mas a sala ainda realmente não está agradável e nem interessante para a perspectiva do nosso país, essa ideia de tributar a diferença de dividendos. Vocês querem falar alguma coisa? Alguém gostaria de colocar alguma questão ou algum ponto para ser levantado? Então, só para mudar um pouquinho de assunto esse painel e emendar depois com o nosso próximo painel, que é o do Coffee Break, eu queria colocar um pequeno desafio aqui para nós, que é, da perspectiva do que a gente tinha de RTT, considerando a IN 1397, que trouxe a ideia de duas contabilidades e reforçou a tributação dos dividendos, para a MP 627, que adotou muito das questões contábeis, incorporou muito dos pronunciamentos e etc., dentro da sua redação de definitividade. Será que a gente consegue elencar, de repente, uma coisa boa e uma coisa que não foi legal? O que continuou ruim? O que ficou bom? Um ou dois pontos para a gente levantar aqui? Só essa comparação e, eventualmente, para a gente emendar para a discussão da perspectiva para o futuro do próximo painel. em relação ao único ponto positivo da IN 1397 é que ela gerou um desconforto tão grande que a MP veio na sequência. Eu acho que esse é o único ponto positivo que eu tenho para a IN. Então, o que você tem de negativo para a IN? É ela mesma. Eu acho que a posição da... Ela reflete, a posição da Receita Federal, ela refletiu a insatisfação da Receita Federal em relação à RTT e em relação a vários pontos. E aí, falando de uma maneira bem genérica, esse é o... Acho que, para mim, o ponto negativo dela é esse. É que ler como a Receita entende toda essa questão de RTT. Talvez tão tardio, no fim do próprio RTT. Porque o resto é discutir em constitucionalidade. Todas as outras discussões eu não preciso nem colocar e tem melhores pessoas aqui para falar sobre isso do que eu. Em relação à MP, já é o oposto. Primeiro, finalmente, a gente acabou, enfim, a gente está terminando o RTT e está consolidando a legislação do imposto de renda frente às novas normas contábeis. a parte positiva foi... A grande parte positiva, que acho que isso não sou só eu, todos falam, é a maneira como ela foi colocada, a maneira como os CPCs foram expostos. Particularmente, para quem está no dia a dia, para mim, foi muito bom ver a maneira como foi colocado, principalmente em relação à RTT. Não vou falar de discussão de lucros no exterior, porque acho que não é o foco. Mas, sim, ela foi muito positiva. Agora, tem 500 emendas. É claro que uma coisa é ela hoje, amanhã eu já não sei. E outro ponto, foi escrita, talvez de uma maneira muito rápida, ou ela foi escrita, aproveitaram o momento e começaram a colocar umas vírgulas onde não deveriam estar. A gente só vai saber na conversão de lei. Então, é claro que ela ainda tem muito... Ela reflete também algumas incertezas pontuais em relação às novas normas contábeis. E ela também lembra que o RTT também não vai acabar, porque o que vier de novo ela ainda vai tratar como RTT. Então, quer dizer, acho que são esses os pontos. Genericamente, elas são positivas. Eu acho que a MP, graças a Deus que ela veio, estava todo mundo esperando. E eu ainda acho que... Eu sou otimista, eu acho que ela vai... Todas essas emendas, óbvio que não vão ser aceitas, mas eu acho que elas vão só aprimorar e esclarecer o leitor e, no caso, o contribuinte. Eu também compartilho o posicionamento da Fernanda. E também tem aquela questão, depois da IN, a IN 1397, o que viesse... Seria bom, né? É difícil ter algo pior do que aquilo. Aquele aumento excessivo de controle... Assim, eu falo já como se não existisse mais. Hoje ele ainda... Essa instrução normativa, ela ainda está vigente. Então, teoricamente, para aqueles que não fizeram a opção pela MP, então, aquele volume de... Claro que a MP também trouxe aí aumento de controle interno, mas a IN é algo exorbitante. Então, assim, IN, péssimo, acho que... O parecer que vai nessa linha da PGF-N, também eu não tenho muitos comentários a tecer. E a MP também tem boas expectativas. Entendo que poderia, já agora, com essas emendas, disciplinar alguns temas de forma mais clara e mais eficiente, ao invés só ter alguns aumentos, é o que eu até comentei com o Edson. Às vezes, e também já li bastante nessas questões, quando houve a publicação da Lei 6.404, um ano depois, houve o surgimento do LALUR, por meio do decreto, que eu não lembro o nome, de 1977. Aquilo, somente, trouxe uma segurança, regulamentou, por que não fazer dessa MP algo similar, com adição de alguns, de algumas contas, de alguns aspectos novos, que a contabilidade, por ser dinâmica, necessita esses ajustes pela necessidade do mercado. Mas, assim, em termos gerais, estou na esperança. Todos nós. Obrigada. Alguém mais, de repente, talvez, não sei, o Marcelo, que tem uma perspectiva talvez contextual entre o RTT e a MP, poderia falar alguma coisa? Você fala no próximo painel. Professor Eliseu, alguma colocação com relação a MP é boa ou a MP é ruim? Só tem duas alternativas, como gostam os contabilistas. Não dou uma... NDA não é factível. Não é jurídico agora, não é? Quer falar alguma coisa? Vocês perceberam que estou desde o começo de estar aqui, desesperadamente, quero falar. Bom, agora, na verdade, provocado e intimado. Não, a MP é, não tem dúvida, é um senhor avanço. Óbvio, tinha que sair com alguns problemas e só esperamos que eles não aumentem. essa é a única expectativa. Mas, já que você me deu a palavra, eu queria voltar um pouco lá atrás ao nosso assunto primeiro. No fundo, eu acho que todo esse problema que levou a esse comunicado, todo mundo tem um pouco de razão. Eu acho que o que acontece? O que o Zé Carlos falou da CVM? Quer dizer, já no terceiro trimestre, quando saiu a dita cruz da família gerada, Iene, qualquer investidor, em certos casos até credores, mas investidor principalmente, é óbvio que estava interessado em saber no que isso pode afetar a minha, esta empresa. Esta empresa, ela distribuiu dividendos acima e poderia se atributar ou não? Se distribuiu, quanto? Ela teve cálculos de apropriações de juros sobre capital próprio que excederam ou não? Certo, a única coisa que era necessário ser dito era isso, quer dizer, olha, esta empresa não incorreu em nenhuma das três hipóteses ou incorreu nessa e daquela e consegue quantificar ou se não consegue, equivale, em alguns casos meio complicado, poderia até não ter dado tempo, no fundo, esta é uma informação que é realmente significativa para o mercado. Devia ter constado, já no terceiro litério, deveria estar constando agora, independentemente de qualquer lembrança por parte da CVM ou qualquer lembrança por parte do Ibracom. Então, isso é que eu acho que ficou, de uma certa maneira, faltando, a maior parte das empresas não se pronunciou como deveria ter se pronunciado já no terceiro ITR. e acredito que é por isso que o Ibracom acabou ficando, nós precisamos, nós estamos dando um parecer sobre a empresa e pode haver uma contingência aqui dentro, nós não sabemos se a empresa vai optar, se não vai, se... Então, no fundo, o que acontece? Como o Paulo vai dizer, a incerteza deixa, obviamente, os auditores com os pelos todos arrepiados, fica todo mundo preocupado, a CVM simplesmente ela tem que ter o seu papel lá de verificar. Se isso é óbvio, o que ela pode fazer é ir atrás de quem deveria ter informado e não informou. O que aconteceu foi que, nesse meio todo, o comunicado saiu num linguajar realmente pesado, vamos dizer bem a verdade, e exigindo coisas ali, consultoria, ou praticamente exigindo consultoria que não tinham nada a ver. Por isso que ele acabou depois voltando atrás. Na verdade, eu concordo com o aspecto tempestivo, quer dizer, esse comunicado tinha que ter saído no terceiro ITR e não ter saído. Está correto? Esse é o ponto. Ou seja, todo mundo está meio certo, todo mundo está meio errado, mas a única coisa que interessa disso tudo é necessário que a empresa dê a informação de se ela está sendo afetada ou não por isso. Está correto? Isso é que é o relevante. E, se estiver, qual é o... amanhã da possível afetação se, na maioria dos casos, ela tem total condição de fazer o levantamento, não tenho dúvida nenhuma. A única coisa também que eu queria comentar aqui do caso já chegando na MP, o que ficou muito chato é que ela cumpriu em parte a palavra do ministro. Quando ele disse, olha, na discussão de um 397, quando o ministro depois veio e disse, olha, não, não, espera aí, realmente, esta instrução aqui está fora de cogitação, não vai haver tributação sobre esses dividendos, não vai haver o problema do juros sobre capital próprio, ele colocou, e o próprio secretário de receito colocaram de uma maneira pública, como se isto estivesse 100% resolvido. Mas as forças, de algum lado, fizeram com que a MP saísse com a coisa meio resolvida. está resolvido para quem vier jogar neste time do lado de cá. Está correto? Passa visto. E ficou o problema para o futuro, algumas coisas para o futuro. Então, eu acho que estes pontos são os centrais que a gente tem que ter na mente. E ainda estamos em tempo, hoje tem, inclusive, audiências públicas, está correto? Eu sei que, no caso do Conselho Federal de Contabilidade, a gente participou na segunda-feira de uma discussão e eu tinha comprometido para cá não pude ir lá, mas alguns destes pontos estarão sendo colocados lá pelo Conselho Federal e por outros, pelo Conselho Federal mais na parte contábil, propriamente dito, mas por outras instituições, inclusive acho que a Brasca também já esteve na segunda-feira e algumas dessas coisas podem vir a ter solução, ou não. Ou pode, de repente, serem soluções contrárias a isso tudo. Mas, eu acho que eu não tenho mais comentado do que isso aqui. A MP realmente foi muito bem-vida, também não devidamente tempestiva, quer dizer, ela saiu durante muito tempo, demorou demais para sair. E a gente, também entende-se, quer dizer, o volume de normas contábeis que saiu foi muito grande e não havia muita condição de tão rapidamente a receita poder não ter demorado tanto, mas, de qualquer maneira, foi um volume grande demais. O que a gente agora espera é que, daqui para frente, a gente tenha uma celeridade maior, de tal forma que, à medida que venham a sair normas contábeis, bem rapidamente, como está lá, proposto, de uma certa forma determinada, na própria medida provisória, a receita estude e se pronuncie logo a seguir. Mas, realmente, nós estamos, pelo menos, saindo de um nível de dificuldade muito grande com aquele volume crescente de diferenças entre contabilidade societária e fiscal. Acho que era só isso que eu tinha que comentar. Obrigado, Alisson. Obrigada, professor. O Marcelo não resistiu. Diga alguma coisa agora, então, Marcelo, por gentileza. Na verdade, não sou contador. Uma pergunta também, professor Eliseu, porque eu concordo com a importância da divulgação, por exemplo, de uma questão dessa dos dividendos, enfim. Mas, também, olhando do ponto de vista da empresa, vai fazer um levantamento de eventuais dividendos pagos superior para informar o seu acionista, mas uma obrigação que não é legal e que a empresa não concorda e que seus advogados avaliariam como risco remoto. Então, eu tenho que fazer a abertura por conta de um A&N. Se fosse um AMP ou se fosse uma lei, tudo bem, mas, até então, era só um parecer da procuradoria, solução de consulta e um A&N, falando que teria que tributar os dividendos. Então, o quanto é relevante efetivamente para as empresas nesse cenário falar ou simplesmente mencionar, eu acho que tem que mencionar. Existe uma questão, mas a companhia entende que os riscos são remotos e que isso daí não viraria uma contingência, entendeu? Porque eu também acho um absurdo você ter que abrir e expor, até como para a Receita Federal já encontra o trabalho pronto para o alto de infração. Olha, uma coisa são as regras tecnicamente estabelecidas, a sua leitura formal e limitada, vamos dizer, aquilo que... Então, se realmente a empresa acha que aquilo é remoto, etc., tecnicamente, tudo bem, eu até concordo com você, mas eu acho que a empresa precisa pensar sempre naqueles que são os usuários das suas informações. E os seus usuários são pessoas, são pessoas que têm sensibilidades, que têm sentimentos, que têm perspectivas, que têm certezas e, não necessariamente, estão sempre tão bem preparadas assim. Todos os meus investidores sabem que, se eu não informar, é porque eu considero que não existe o risco, se existir, ele é remoto. Olha, há certos momentos em que vale a pena você ir além de. Todo mundo sabe que é remoto, que não custa nada você dizer, olha, está vendo essa confusão toda, mas, olha, isso aqui não afeta a nossa empresa. Você vai dizer, olha, não precisaria, muito bem, não estou falando de precisar do ponto de vista legal, do ponto de vista de prestar um serviço. Quando o momento é de um nível anormal de incerteza, até esta regrinha poderia ser deixada de lado, não, eu vou informar mesmo sendo remoto. É isso que eu acho que é fundamental nessa altura, você ter esse tipo, ter sensibilidade para isso e ser proativo em certas coisas. Ana, você queria falar alguma coisa? Alguém queria colocar alguma? Só para salientar o que o professor falou tão bem, mas a questão da relevância não necessariamente é um critério quantitativo, mas é um critério qualitativo, ou seja, relevante é a informação que pode influenciar o poder de decisão de um investidor. Então, quer dizer, na hora em que eu vou divulgar, eu tenho que olhar por essa análise, por esse critério de relevância que está bem explicitado lá na estrutura conceitual. Então, eu acho que a questão aqui é mais qualitativa do que quantitativa. É uma informação relevante, sim. Eu vou... Por favor, Paulo. Só uma informação, você tocou um assunto muito importante. a questão do... Como o professor Eliseu cunhou essa expressão dos RTTzinhos, pelo menos eu escutei dele. Me perdoe se... Não é o autor, mas eu escutei dele. A Receita já declarou, não publicamente, pelo menos que eu saiba, mas num ambiente restrito, não sei se posso citar, então não cito, não é importante, o santo e sim um milagre. que está totalmente interessado e enganjado em acompanhar as normas contábeis desde a sua fase de discussão, interagindo com, vamos dizer, parceiros dentro do governo federal, que seria o caso do CPM, por exemplo, e entidades externas, de forma a tentar, pelo menos, uma declaração de intenção, não haver os RTTzinhos, que à medida que normas contábeis entrem em vigência, concomitantemente, se tivesse também o tratamento contábil dos efeitos, o tratamento tributário daqueles efeitos emanados da norma contábil. E lembrando que isso daí é opinião pessoal, a gente até externou isso, eu acho plenamente viável, desaviso, o prazo que você tem de elaboração da norma, discussão pública, audiência pública, e depois de tudo aprovado e editado, o prazo de entrada e vigência das normas contábeis. Dois, três anos, a gente tem umas aí que não entra em vigência nunca, o IFRS 9. Muitos dizem graças a Deus, mas já foi postergada três vezes. Então, a gente julga que um trabalho bem feito, coordenado, em conjunto, tem condição sim de você ter e seria, diria o mundo maravilhoso, pelo menos ao meu ver, você altera a norma contábil e você tenha concomitantemente também as definições em termos de tributários. Esse é que eu não queria falar o fórum, mas, como fui ungido, ele declarou isso no CPC, a gente discutiu isso lá no ambiente do CPC. A Receita declarou essa intenção e foi aclamada e apoiada no ambiente do CPC. Então, isso é uma notícia que eu acho importante por causa dessas incertezas do RTTZ. Ah, mas isso vai efetivamente acontecer? Aí voltamos ao ambiente de incerteza, está certo? Aí vamos lutar para... É interessante que, de uma perspectiva, a introdução na MP de todos os CPCs de todas as... A lógica contábil para dentro da legislação vai trazer um problema ou talvez uma solução dependendo da perspectiva para o futuro. Como é que daqui para frente a alteração dessas normas e a introdução de novas regras vai ser tratada do ponto de vista fiscal com a mesma dinâmica? Aí a gente tem até um painel aqui depois do almoço que é exatamente sobre esses impactos do ponto de vista do princípio da legalidade tributária com relação às alterações tanto das normas contábeis que já foram incorporadas, dos efeitos que já foram incorporados como daqueles que eventualmente podem vir. Então, o fato de a MP ter trazido para dentro de si muito da lógica contábil tem um ganho, obviamente, porque você elimina muita duplicidade e volta eventualmente a fazer uma contabilidade muito voltada para a tributação, mas, por outro lado, vai ter talvez um gap que a gente vai ter que tentar sempre estar correndo atrás para manter a legislação tributária sempre na linha com a dinâmica contábil. Edson. Bom, uma coisa muito boa desse grupo é, como ele é bastante heterogêneo em termos de pessoas, de profissão, de formação e tal, a gente vai escutando as pessoas, vão surgindo as questões. Me ocorreu uma questão aqui que eu acho que seria de muito... não seria de bom tom se eu fizesse já para o pessoal que está na mesa, porque, de qualquer forma, me ocorreu agora, mas eu acho que fica para a gente pensar. no caso dos RTTzinhos, eu crio mais um elemento a ser divulgado? Então, mudou a norma contábil. Como é que vai ser o tributário? Bom, como é que vai ser? Na verdade, não vai ser no começo, mas e quando vier a norma da receita? Ou eu já consigo prever? Ah, se ela quiser dar efeito tributário, vai ser assim, o impacto na minha empresa vai ser assim? quer dizer, nós vamos ter a cada mudança de CPC, como as empresas já fazem, olha, vai ter os CPCs para frente que não têm impacto ou têm impacto e tal. Eu vou ter que falar também da parte tributária agora? Gente, eu não estou respondendo, estou perguntando se alguém se sentir à vontade para querer responder, fiquem tranquilos, podem fazer, mas é mais um ponto, porque pode, de repente, uma mudança muito relevante, pode trazer um impacto tributário alto. Tinha alguém que queria fazer uma pergunta, enfim, uma colocação, e depois o professor Eliseu também queria colocar uma questão. Você só fala seu nome para a gente, por gentileza. Geraldo, Scania. A Receita Federal tomou conhecimento das diferenças, ou veio com a Iene, a meu ver, porque nós sempre informamos para ela, a partir de 2008, as diferenças temporárias. ao transmitir a declaração dizendo, olha, eu tenho um balanço que o lucro é 10 e tenho outro balanço que o lucro é 5 ou é 11. Portanto, quando ela veio com a Iene, em 1397, ela já veio, porque ela tinha conhecimento das informações. Se nós preparamos as informações para o governo, para a Receita Federal, dizendo que temos uma contingência, uma situação diferente, na própria contabilidade, nós reconhecemos que essa diferença gera um passivo ou um ativo através do diferido, nada mais justo do que lá na frente, o Ibracom, por exemplo, dizer para a gente que nós, como disse o professor, nós já sabíamos disso. O que nós precisávamos era divulgar para os nossos acionistas, dizer para eles o que era de conhecimento. Então, para mim, eu concordo, a Iene não é lei, não pode ser entendida como lei, é discutível. A medida provisória, talvez, não revogue a Iene no todo. Entretanto, nós vivemos, desde 2008, uma situação, de fato, que ela precisa ser tratada, divulgada, não apenas num círculo restrito. Divulgue-se para a Receita Federal, divulgue-se para o acionista. E tentemos entender como isso tudo funciona e a maneira como nós vamos corrigir os possíveis erros que aconteceram nesse período para tentar solucionar o problema. Esse é um que eu penso. Obrigada, Geraldo. Você poderia fazer uma imensa gentileza de passar o microfone para o professor Eliseu. Muito obrigada. Mais ou menos um pouco na linha do que o Geraldo aqui comentou. Em primeiro lugar, a Receita Federal, desde 2005, quando foi constituído o CPC, os membros constituintes convidaram a Receita, do mesmo jeito, convidaram a CVM, o Banco Central, a SUSEP para participarem do CPC e participam. A Receita participa desde a primeira reunião. Está correto? Então, ela teve sempre total consciência de todas essas regras contábeis que vieram sendo constituídas ao longo do tempo. Houve um certo problema que talvez a Receita seja a instituição que mais tenha tido rotação de participantes lá dentro, o que quebrou demais a, talvez, a ter tido de oito a dez participantes diferentes nesse período. Isso quebra, não é? Muito do... Ela tem total condição, ela participa da discussão da norma antes que todo o público esteja sabendo que ela vai para a audiência pública. Então, a condição para que ela rapidamente tenha a norma legal, a proposta de, sei lá, de medida provisória, que seja lá o que for fiscal, para sair assim que é vigente a norma contábil, ela tem. Então, isso é a primeira coisa. Segundo, aí mais um pouco vinculado a tal que o Edson falou, que o Jaldo falou, reproduz, quer dizer, você, toda vez que tem diferenças entre as duas contabilidades, praticamente o uso dessas diferenças são sempre diferenças temporais. Então, o que acontece? A contabilidade já está lá, sim, fazendo o reconhecimento dos seus IERs diferidos. O que entendi, que o Jaldo gostaria, talvez, é uma divulgação um pouco maior do porquê desses IERs diferidos, quer dizer, quais são os... Trazer, porque o problema desses diferimentos é que você... A gente foi fazendo ao longo do tempo sem terem uma ideia de quando é que essas diferenças deixariam de existir, quando é que... Eu tenho lá um IERs diferido de um ajuste a valor justo, tudo bem, todo mundo tem uma ideia de mais ou menos quanto vai acontecer, mas de certos outros ajustes você não sabe quando, e vai depender de quando que vai passar a ter a eficiência nova lei fiscal. Então, o que eu estou entendendo é uma certa abertura maior das razões dos IERs diferidos, os saldos de IERs diferidos com um pouco mais de... Apenas porque é uma previsão para efeito de fluxo de caixa. Você sabe que você registrou uma receita, uma despesa contábil, cujo efeito fiscal virá no futuro, aí você fica com o problema de quando virar e quando vier vai vir de uma vez ou vai vir parceladamente. Acho que isso é uma informação um pouco melhor que pode ser feita. A própria nota de imposto já tem a obrigação de... O último ponto é que os três pontinhos trazidos pela IENE não eram considerados por ninguém como parte dessas diferenças. estão... Correto? Nenhum desses três itens jamais estiveram, que eu saio, em qualquer empresa, originando e eram diferidos. Ninguém considerava como se fosse uma diferença entre contamidade societária e fiscal. Isso é que pegou todo mundo de calça curta. Correto? Só vou colocar uma questão... É, não me segura, não. A tua pergunta de agora qualquer CPC eu tenho que colocar impacto tributário, a gente podia montar um dia uma discussão só sobre isso. Até onde a gente... Porque não é só a questão dos futuros RTTs. É até o descompasso entre a entrega da DIPJ, por enquanto, ou ECF, e a publicação da demonstração financeira. Eu ainda tenho seis meses de delay para mudar tudo o que eu falei na DF, por exemplo. Então, a questão é um pouco... Não é só aplicada e feito impacto tributário pós novos CPCs. É uma questão... Aí vem a questão genérica da relevância da informação que eu vou publicar na DF, se ela vale a pena ou não. E até que ponto, por outro lado, eu posso me pronunciar antes, por exemplo, da minha própria DIPJ. Quer dizer, eu estou passando uma informação também para o leitor Receita Federal e aí ele vai falar que você fez lá e agora está fazendo aqui. Eu acho que é um assunto que vai bem além do tópico de hoje, porque aí não é só para a CPC. Como a gente vai adequar a vida tributária dentro de uma demonstração financeira e com delay de seis meses e que alguma coisa eu possa alterar? Eu acho que, fora isso, toda a questão do que eu posso publicamente colocar em uma demonstração financeira e o que interessa para o leitor e o que interessa só para a Receita. Eu acho que é outro tema mesmo. Tem um, além da... Você quer falar alguma coisa, Priscila? Não, eu só ia falar que é uma boa sugestão. Puxa a pauta. Ah, é. Não, eu só ia falar isso. Uma boa sugestão. Eu acho que... Para uma das nossas reuniões do GEDEC desse ano, a gente pode incluir. Eu concordo com vocês. Tem um outro ponto que, além da questão dos dividendos na MP, que é a questão do ágio, que eu achei que ia ser um tema que até falei para a Edson, vamos deixar bastante tempo aqui para esse painel, porque, além da questão dos dividendos, eu acho que vai surgir a questão do ágio. E uma das coações ou coerções para a opção, além da questão dos dividendos, também tinha uma questão ali referente ao ágio, ou seja, para quem optar, o ágio fica como era, para quem não optar, o ágio vai ser esse ágio novo. Até que ponto o ágio novo é igual ao que era e nada mudou, como o Edson gosta de colocar, e aí, nesse ponto, a gente diverge um pouquinho, que a gente não diverge mais com relação ao tema do painel 3, mas com esse, acho que a gente ainda tem uma posição um pouquinho diferente. Ou até que ponto, na verdade, houve sim uma inovação e a vinculação a essa opção teria os mesmos problemas ou vícios que a vinculação à opção dos dividendos? Será que ninguém vai se arriscar aqui a falar sobre a questão do ágio? Então, vai sobrar para você mesmo, Edson, para você levar. Alguém quer colocar isso? E tem um outro ponto que a gente está aqui discutindo, como é que a gente vai colocar nas demonstrações, se tem ou não que colocar, os impactos gerais da MP. Mas e com relação a esse ponto específico do ágio e dessa inovação? Será que eu deveria trazer na minha demonstração algum impacto dessa nova disposição da MP com relação ao ágio? Para o ágio que eu tenho no meu balanço com relação ao passado? Ou essa informação, na verdade, é muito específica? E aí eu coloco de novo empresas versus, talvez, CVM para colocar, para falar sobre isso, já que o primeiro ponto não deu certo, e esse com certeza vai trazer alguma discussão. Por incrível que pareça, eu não acho que a parte do ágio colocada na MP foi ruim. Eu acho que ela, pelo menos, ela... Está funcionando? Bom, pelo menos ela deu margem, deu um time para a gente poder... Ela foi bem injusta, aquela questão até... Aquisições até 2014, incorporações até 2015. Ela está dando um prazo bem razoável. Eu acho que o risco que a gente tem entre 2008 e, enfim, até agora, é a interpretação da Receita Federal. Eu acho que o ágio, ele sempre foi muito bem colocado, porque a gente, querendo ou não, contavelmente, a gente tinha que fazer as alocações. Nós somos também obrigados a publicar o valor do ágio que vai ser amortizado. Então, é público, sempre foi. Eu acho que não tem nenhum problema em relação ao passado, em relação à CVM, são dados públicos. E a questão, a discussão do ágio fica em relação à Receita, ao passado. Eu ainda, mesmo a MP, pacificando, de alguma maneira, o que foi feito até agora e colocando novas regras para o futuro. Então, você fala, olha, ela está colocando para frente, então, para trás seria só rentabilidade futura. Tem alguns aspectos que ainda me deixam em dúvida em relação à Receita, não em relação à demonstração financeira ou à publicação, porque eu acho que isso sempre foi feito, sempre foi publicado e sempre foi uma obrigação, não na demonstração, mas como fato relevante. Enfim, a gente tem a Instrução 319 da CVM que já fala da nossa obrigatoriedade, isso não é novidade, e nunca trouxe nenhum problema em relação a isso. Agora, o que me deixa dúvida é como a Receita vai interpretar de 2008, não mais, mas, enfim, que a gente já virou, mas daqui para frente, ainda, nesse período de 2009 para frente, porque ela sempre vem pedindo na DIPJ, mas é bem aspecto tributário mesmo, no dia a dia, ela vem pedindo a abertura do ágio na contabilidade, pela alocação, e depois o ágio fiscal, pela rentabilidade. Ela tem essas comparações dentro da DIPJ hoje. aí fica um pouco para que ela quer isso, para que ela queria isso, porque a MP foi, eu acho que principalmente para os contadores, foi muito clara, ela fez o correto. Eu não vejo, eu não sou contadora, mas estou muito perto deles, eu não acho que ela fez nada de errado, para mim, ela foi perfeita, a advogada falando do ponto de vista contábil, eu acho que ela foi bem coerente. agora eu tenho dúvida como ela vai interpretar esse período de transição que a gente teve, literalmente. Essa é a única, apesar dessas discussões, para mim estar claro, eu ainda desconfio deles, só nesse ponto. Eu acho que, na verdade, a grande dúvida é esse período, 2008, que já não é mais, eventualmente, depende da contagem, a gente sempre tem o famoso 173, mas, enfim, entre 2008 e 2009 e 2013, ou seja, se já sempre foi como é agora, não há muito o que se preocupar, mas como há uma divergência com relação à alocação do ágio, especialmente na amortização por rentabilidade futura, a gente vai ter que ver, ainda mais com a Receita Federal tendo de posse essa informação, e a gente tem algumas autuações, mesmo antes da entrada do IFRS, que discutiram a questão, eventualmente, da alocação do ágio, a gente até tem uma discussão um pouco pretérita, não sei o quanto essa vinda da MP vai fortalecer esses argumentos passados ou vai fortalecer, na verdade, a ideia de que era diferente, senão não precisaria estar sendo colocado dessa forma agora. Bom, a Vanessa já falou a minha opinião, eu também já falei aqui nas reuniões do grupo, eu acho que não tem grandes diferenças, na verdade, na minha opinião, a lei tributária de 97 a 9532 antecipou o próprio CPC, porque lá ele já dividiu como o CPC 15 veio fazer 10 anos depois, e aí eu acho que a demonstração financeira é importante sim, porque a demonstração financeira você diz o que você fez, você diz o que é mais-valia de ativo, você diz o que é intangível e você diz o que é rentabilidade futura. por que se você está dizendo isso na demonstração financeira, isso não vincula a Receita Federal a entender que isso será também para o tributário? Por que para o tributário tudo é rentabilidade futura? Então, na verdade, na minha opinião, o que o IFRS mudou foi a questão da divulgação, porque agora a empresa diz, e a companhia aberta publica, ela mostra para todo mundo, olha, é isso aqui mais-valia de ativo se é que existe, é isso aqui intangível se é que existe, é isso aqui em rentabilidade futura. Pronto, o alto de infração está pronto, se a Receita Federal não concordar. E para a gente responder, tem que ser a base, tem que usar a demonstração financeira para responder uma coisa que já foi publicada. Então, o que mudou de antes para agora? Agora, o que tem de novo? Não vamos, nós combinamos aqui, entre a gente, que a gente não vai, já que tem o próximo painel que é da MP, a questão da vedação dos ágeis, ágeis interno, isso a gente discute depois, mas isso não é IFRS, isso é um contrabando que colocaram lá na medida provisória. Com relação ao IFRS, o que mudou? Mudou o laudo. Talvez o ponto mais forte na MP é que agora há efetivamente a necessidade de um laudo, uma formalidade para o laudo para a Receita Federal, mas aí eu volto a fazer a pergunta que eu fiz em novembro, esse laudo que eu fiz para a Receita Federal vincula à demonstração financeira, agora é o contrário, porque, na verdade, a realidade econômica é uma só, então, o que for dito no laudo para a Receita Federal tem que estar sendo publicado no balanço. Então, claro, que é uma brincadeira que esse laudo vincula o balanço, obviamente que não, não tem enforcement para isso, mas o que eu disse de um lado, como é a mesma coisa, não tem como eu dizer duas coisas diferentes. Então, essa é a minha particular posição sobre o ágio. Só um detalhe que eu queria colocar é que, eu não sei se vocês, eu não lembro o nome, estão formando uma comissão para, eu não sei se é a CVM que está por trás dessa comissão que tenta dar uma governança corporativa para esses casos de incorporação, fusões e aquisições, essas situações especiais. ela vai um pouco mais além, ela é bem mais criteriosa do que a própria MP, que agora quer que um laudo seja registrado. Ela traz toda uma publicidade e um detalhamento de como seria feito isso. Eu acho que o futuro não seria... Para mim, a MP, realmente, ela é só um... é o primeiro passo de uma governança corporativa, em cima desses eventos especiais, de uma publicidade maior. Infelizmente, eu não me lembro o nome dessa comissão que... Não é? Conselho? O Conselho de Econselho. Eu acho que essa é a tendência. Eu vou exatamente ele, o CAF. Eu nem acho que o assunto de laudo fica na MP. Eu acho extremamente interessante a análise do CAF. Eu acho que ele vai ser a tendência. Eu acho que a Receita Federal ainda, se ainda não viu, vai olhar com maior detalhamento sobre ele. E aí, sim, a gente vai ver... Aí, sim, a gente vai poder discutir, acho que de uma maneira melhor, se isso é bom, se isso é ruim, e o time disso. O CAF, esse é o... Eu acho que esse é o futuro. Eu já ia intimar o senhor também, seu Arthur. Ainda bem que o senhor pediu o microfone. Obrigado. Arthur Santos, da Abrasca, e prestando serviço para a PwC. No tocante ao CAF, é o seguinte, houve uma reunião, na semana passada, da Abrasca, na Bovespa, porque a BMF Bovespa foi o principal articulador desse comitê, que a Abrasca acabou não aderindo por alguns detalhes específicos que não foram contemplados ou aceitos pelos demais cinco ou seis membros constituintes desse conselho. Então, a Abrasca não faz parte. Ela, desde o início, participou das discussões se eu não me engano, agora não estou lembrado o nome do advogado que elaborou esse texto e que foi submetido. A Abrasca participou em todas as reuniões. Nós tivemos oportunidade de estar presente na maioria delas, mas, por força de um percentual de adesão, a Abrasca, a diretoria e o o Conselho Diretor da Abrasca decidiram por não participar da Constituição. Não que o desaprovem, mas não participou da Constituição. E, até o momento, se eu não me engano, somente 19 empresas aderiram. vai ser feito um esforço, inclusive, com o apoio da Abrasca, porque estão mudando alguma coisa no teor, digamos, não sei se chama regulamento, acho que é regulamento desse Conselho, a fim de que as demais empresas possam aderir. uma das razões principais, segundo a informação transmitida nessa reunião, da não aceitação é a seguinte, é que consta desse regulamento que todos os diretores da empresa têm que assinar um termo de adesão. E os membros do Conselho não têm essa obrigatoriedade. A adesão é voluntária. e nos casos de empresas que participaram das discussões, nem todos os diretores tinham conhecimento dessa obrigatoriedade de assinar um termo de adesão. Resultado, se apenas um diretor em 10 ou 12 ou 15 membros da diretoria não assinar, a empresa não está aderindo. Então, a ideia é fortalecer, não digo tornar voluntária, mas, de alguma forma, transmitia toda a diretoria, porque parece que alguns representantes, nem sempre diretores, que compareciam às reuniões, não levavam ao conhecimento de todos os diretores o que estaria acontecendo. Então, essa é uma das razões. Algumas informações a respeito. Obrigada, senhor. Complementando as informações, é Nelson Carvalho da Fé USP. Complementando as informações do Arthur, duas observações. Principalmente, Fernanda, quando você fez a expressão do seu desejo pessoal de que este é o futuro, existem nuvens muito negras no futuro do CAF. Existem objeções robustas de advogados, empresas e pessoas à forma pela qual o estatuto e o regimento interno foram construídos. Isso está em discussão. O senhor Arthur deu um dos exemplos dos pontos questionados. Não é o único e talvez não seja o principal. Eu conheço objeções robustas de pessoas de muita representatividade no mundo do direito societário. Então, é necessário que quem tem o interesse em acompanhar a parceria ou eventual ponto de tangência entre o Comitê de Aquisições e Fusões e a matéria tributária se envolva mais diretamente nas discussões. Talvez a Abrasca seja um bom fórum, o Ibre é um outro bom fórum, o Ibracom é um outro bom fórum para ter todos os detalhes e, eventualmente, no futuro, se couber, a gente pode até fazer e desse um dos temas das reuniões deste grupo de direito e contabilidade que nós temos aqui. E, Sr. Arthur, não sei se o advogado ao qual o senhor se refere é este, mas quem trabalhou muito fortemente na construção da ideia do estatuto, da minuta de estatuto do CAF foi o Dr. Nelson Rizerick. Obrigada, Sr. Nelson. Deixa eu só explicar a piada final do Sr. Nelson, porque, na verdade, preciso até dizer a todos que talvez a gente tenha que mudar ou não o nome do nosso grupo de estudos que se chamava, na verdade, originalmente, GEDEC, porque eu, procurando a programação do evento, dei um Google, GEDEC, e a primeira página que apareceu, gedec.com.br, era do grupo de estudos e de degustadores de cachaças. Então, eu olhei aquilo, um folder enorme, e falei, meu Deus! Não muda, não, vamos fazer a reunião conjunta. Então, na verdade, ninguém votou pela mudança do nome, ao contrário, a gente vai incorporar ou fundir aí os dois grupos para tornar a discussão de direito e contabilidade, que é bem etérea, uma discussão um pouco mais agradável e animada. Bom, acho que, para terminar esse painel, na verdade, talvez os principais pontos trazidos pela MP627 não são tão factíveis de serem discutidos um a um, até porque tudo depende muito da regulamentação que a Secretaria da Receita Federal vai trazer para serem aplicados. Então, ainda está muito nebuloso o quanto isso vai trazer de complexidade, eventualmente de novidade, porque a gente sabe que um nível mais concreto de aplicação da legislação eventualmente traz alguma novidade e não só como deveria explicitar o conteúdo da lei. Então, acho que, ao longo da regulamentação, a gente vai conseguir discutir um pouquinho mais cada um dos principais pontos ali da MP, especialmente com relação à incorporação da lógica contábil e dos CPCs dentro da MP. E, por fim, com relação ao laudo, eu não queria me antecipar para o próximo painel, está chegando aqui o nosso café só para a gente finalizar aqui. A ideia de protocolar um laudo na Receita Federal dizendo como é que foi a alocação do ágio, como é que foi a operação, enfim, os detalhes, me lembrou, na verdade, duas coisas aqui. Uma primeira, que era a discussão da época da regulamentação da norma antielisiva. Da época que a gente discutiu com o pessoal do CARF a regulamentação do artigo 116, parágrafo único do CTN, que diz que o fisco pode desconsiderar operações que tenham o intuito de evitar o pagamento de tributo, uma das alternativas para regulamentar isso era protocolar na Secretaria da Receita Federal a imitação do que me parece que acontece nos Estados Unidos, a operação que você gostaria de fazer e submeter à Receita Federal para ter ou não um aval. É óbvio que isso, em razão, talvez, da nossa cultura ainda um pouco bélica entre contribuintes e fisco, talvez isso não tenha muito ido para frente. Mas a ideia de protocolar esse laudo me trouxe isso. A mente, eu não sei se tem ainda qualquer relação. Estou aqui pensando alto com vocês. E um aspecto eventualmente positivo do laudo que eu lembrei é a questão da Receita Federal poder eventualmente se manifestar antes da amortização sobre a qualidade daquele ágio. Por que eu digo isso? Porque nas autuações, e eu trabalhei com o Eurico, então, obviamente, o prazo sobre decadência e contagem de prazo decadencial está aqui no meu sangue, enfim. Então, a gente discutiu muito quando é que começaria a contar o prazo para o fisco glosar eventualmente o seu ágio, se conta da amortização ou se conta da formação do ágio. E muito disso tinha a ver com quanto a Receita Federal tinha ou não ciência da qualidade daquele ágio desde a época da formação. Porque, óbvio, que o pressuposto para você contar um prazo para um devedor cobrar, o credor cobrar o devedor é, obviamente, ele ter ciência sobre aquilo que ele deve. e o quanto a Receita Federal tinha ou não ciência sobre os aspectos da formação do ágio antes de sua amortização. A gente, enfim, encontrou alguns elementos que, eventualmente, a Receita Federal teria acesso, mas, com esse laudo agora, ela tem pleno acesso à formação do seu ágio, à qualidade do seu ágio. Talvez ela não precise esperar você começar a amortizar, e isso é muito bom em termos de segurança jurídica, e cinco anos não é um prazo curto, para te dizer, se você quer amortizar, você amortiza, mas eu não concordo com a formação do seu ágio. O que me lembra, do ponto de vista prático, a ideia do prejuízo fiscal? Se a gente, hoje, a gente tem o quê? Uma fiscalização, eventualmente, para fiscalizar um ponto específico, e a formação do prejuízo fiscal entra no elemento da fiscalização. Então, o fisco pode dizer, olha, está aqui seu prejuízo fiscal de 300 milhões? Eu não concordo, eu acho que ele é só de 200 milhões. falar a glosa de despesas que ele entende necessárias ou inclui as receitas que ele achou que não poderia ter sido excluídas e diminui o seu prejuízo. E isso faz com que você tenha uma segurança grande para aproveitar, ou não, dependendo da discordância, o seu prejuízo para o futuro. Eu acho que a gente consegue aplicar, de repente, esse raciocínio para o ágio e talvez o protocolo do laudo seja algo interessante para a gente antecipar a contagem desse prazo e trazer um pouco mais de segurança, eventualmente, na amortização. Mas também é só algo que eu estou aqui pensando com vocês, porque foi algo que eu estudei muito profundamente em diversos casos que houve glosa de ágio por conta da contagem do prazo decadencial. Só fazer uma pergunta para você. Você acha que a receita é o órgão competente para avaliar a qualidade do laudo? Para efeitos fiscais. Mas... Não necessário. Obviamente, ela não pode dizer como você tem que contabilizar, etc., mas ela pode dizer da quantidade da análise. A qualidade da análise. Se acha que... A qualidade. Se a mais-valia foi feita, o cálculo da mais-valia foi correto, se a operação, economicamente, ela foi correta ou não. Porque eu fico... Eu sempre faço uma correlação entre quem sou eu dentro da empresa, tributário, e a minha contra... E o meu lado oposto é a receita federal. Eu não tenho qualificação para avaliar se o laudo é bom ou ruim. Eu tenho que analisar como eu tenho que amortizar e quais as consequências fiscais que isso traz. Eu não precisaria protocolar o laudo na receita. Assim como quando nós temos que fazer também levantamento de documentação para P&D, eu levo no Ministério de Tecnologia. Aí, sim, eles vão avaliar e depois vão passar para a receita. o seu parecer. Agora, eu acho que a receita tem a condição. Você pode protocolar em qualquer lugar, no cartório, na JUSESP, na junta comercial. Agora, eu não acho que a receita é ela que vai falar se aquilo é válido ou não. Porque, sob o ponto de vista fiscal, é consequência, não é a causa. É interessante essa perspectiva da Fernanda porque isso era muito o que acontecia. Talvez, mais recentemente, mudou um pouquinho legitimamente ou não. Essa federal sempre aceitou muito o laudo. É por isso que o ágio sempre foi alocado plenamente em rentabilidade de futura. Por quê? Por falta de competência, capacidade, legitimidade, legalidade, enfim, não vem ao caso. A receita nunca discutiu ou nunca quis discutir a alocação do meu ágio. Se eu podia ter colocado tudo em rentabilidade de futura ou não. O que aconteceu um pouquinho antes da entrada em vigor do IFRS. E imagino que vai acontecer legitimamente ou não. acho que isso é um ótimo ponto para a discussão até que ponto ela consegue ou tem competência para desconstituir o meu laudo e, eventualmente, mexer na alocação do meu ágio. Da perspectiva da Fernanda, que não é isolada, muita gente também pensa assim, a única competência da receita seria para ver se estou amortizando no prazo correto, etc. Como eu aloco é algo que, eventualmente, não faria parte da competência dela. Fala, Zé Carlos. Claro. Porque a gente discutiu um pouco, essa MP, não exatamente a MP, mas a ideia da MP vem sendo discutida há dois anos ou mais. E a gente participou dessa discussão. E, a respeito do laudo, quer dizer, os motivos que a receita, que impeliram a receita a incluir isso na MP, são muito menos nobres do que esses que você está mencionando. O que nós ouvíamos, então, era, olha, o que nós não queremos é, quando nós formos fiscalizar e pedirmos o laudo, que o laudo seja aprontado naquele momento lá. Ele pega o telefone e liga e encomenda um laudo. Pois é. Então, o que a gente quer é que a coisa seja um pouco moralizada. Isso. Porque eles viveram isso. Cadê o laudo? Ah, não, espera aí um instantinho só. Daqui a dois dias eu te entrego. Aí, ele telefonava e encomendava o laudo. O laudo estava lá para entregar a fiscalização. É mais nesse sentido. A intenção do legislador é sempre importante, não é, Zé Carlos? E até porque a legislação fiscal falava em demonstração, não falava em laudo. Então, muitas vezes, o laudo realmente era aprontado por questões de pressa ali do closing muito depois. A empresa tinha, às vezes, só um PowerPoint, etc. E o CARF vinha aceitando isso agora. Eu acho que com a necessidade de protocolar o laudo, a gente vai ter que ter mais uma pressa adicional e um documento a mais para confeccionar naquela época tranquila de closes, de fusões e aquisições. Bom, gente, eu gostaria de encerrar... Vamos encerrar, então, com chave de ouro, na verdade, não com as minhas palavras, mas com as palavras do professor Nelson. Depois a gente vai tomar um café. São duas observações. Na verdade, não é sobre o tema, são observações de caráter geral. Primeiro, a Vanessa esqueceu de comentar logo no início, é importante alertar, principalmente quem passou por cargos públicos sabe o que isso significa. A imprensa está presente, viu? Muito cuidado. E a segunda observação é a seguinte, aqui nós temos alguns acadêmicos, são docentes de carreira, tem algumas pessoas que fizeram a sua pós-graduação, mas eu acho justo compartilhar com todos que, apesar de todos os operadores do direito serem chamadas de doutor, desde quinta-feira passada, a doutora Vanessa foi aprovada na banca de doutorado. É uma doutora de forma e de direito. De fato e de direito. Flácido. Flácido. Flácido.